Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima, canal Intermático, trazendo para vocês mais uma questão da prova para professores de matemática lá de Cachoeiras de Macacu, realizada pela banca IBAM, essa prova foi realizada no domingo, no último domingo, domingo passado, então está fresquinho. Esse problema 18, ele fala o seguinte, você tem um cone de volume V e altura, aqui é volume e aqui é altura do cone, beleza? Muito bem, volume e altura, aí você faz o seguinte, você traça um plano paralelo à base do cone, cortando esse cone à altura de 3 quintos da base, tá? E o volume do tronco, tronco é esse aqui, ó, ele é P% do volume total. Olha, então vamos começar o seguinte, vamos calcular P% de V, ele tem P, tá? P% de V. Muito bem, se eu tenho P% de V, esse volume aqui em cima, desse conezinho, vai ser quem? Óbvio que vai ser V, o volume total, menos P% de V, colocando V em evidência, você vai ter 1 menos P sobre 100. Muito bem, muito bem, então o que é isso aqui? É esse volume daqui, muito bem. Bom, se essa altura é H, essa altura desse conezinho menor, é 5 quintos menos 3 quintos, 2H sobre 5. 1 inteiro, menos 3 quintos, 5 quintos menos 3 quintos, 2 quintos. E aí você vai aplicar a semelhança, né? Lembrando que eu estou trabalhando com o volume, então o volume desse cone aqui em cima é V, e multiplica 1 menos P sobre 100, ele quer o que? Isso aqui é o volume desse conezinho depois da seção. Está para o volume total. Qual é o volume total? O volume total é V. Assim como, agora que entra jogada, altura ao cubo, porque se trata de volume, volume, então 2H sobre 5 ao cubo, se trata de volume. Está para a altura do cone todo ao cubo, que é 3H sobre 5 ao cubo. Isso é uma relação bastante conhecida, né? Quando é a área quadrada, então esse V, ele vai embora com esse V. Você vai ter 1 menos P sobre 100. Aqui você vai ter 8H3 sobre 125. 8H3 sobre 125. Vai inverter, 5 ao cubo, 125. 27H ao cubo. 120 com 125 simplifica. H3 com H3 simplifica. Fazendo aí as devidas transformações, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 menos, aqui deu 8 e 27, vou passar para cá. E P sobre 100. Tá? Fazendo essa diferença aqui, você vai ter 9, deixa eu ver, 27 menos 8. 19 sobre 27, igual a P sobre 100. 19 sobre 27, eu já fiz essa conta, eu não vou fazer de novo, tá? 19. Deixa eu ver se eu... Ah, tá, aqui tem um erro meu, tá? Aqui, perdão, tem um erro meu. Deixa eu consertar esse erro aqui. Tá? Tudo aqui tá certinho. A única coisa que eu vacilei aqui, é que aqui na verdade... Desculpa aí, perdão, pela falha. Aqui, na verdade, é H ao cubo, né? Porque é a altura do cônico todo. Então, V vai embora com V. Até aí tá certo. Então, vai dar 100 menos P sobre 100. Beleza? E aqui vai ficar 8 sobre 125. Acho que agora tá certinho. Tá? 8 menos P sobre 100. Certo? Deixa eu ver se tá tudo clarinho. Sobre 8 sobre 125. Aqui eu vou deixar um menos P sobre 100 mesmo, tá? Porque fica mais fácil pra enxergar. 1 menos P sobre 100. E aqui tá certinho. H3 por H3, 8 sobre 125. Então, aqui vai ficar 1, que é 125. 125 avos, o inteiro, menos 8 sobre 125, é igual a P sobre 100. Tá? E daí você vai ser o problema, que vai ficar 117 sobre 125. Ele quer o P, né? É igual a P dividido por 100. Essa divisão aí já foi feita. Vai dar 0,96. Então, 0,96, vezes 100, é igual a P. É 9,6... 9,3,6. 9,3,6. Tá? Então, isso vai dar P igual a 93,6. É uma questão também muito bacana, tá? E a opção lá eu não guardei, tá? Olha, você procura lá. É 99, 93,6. Tá certo? É uma propriedade muito conhecida. Só tem cuidado pra não tomar, não fazer errado, né? Como eu fiz aqui. Aqui eu peguei, ao invés de pegar a altura do tronco, peguei só essa altura aqui, do tronco. Não, é a altura total, tá? Então, gente, um abraço. Até o próximo vídeo.